Pessoal, é o seguinte, vocês viram que na aula anterior ele ficou todo vermelho aqui, na verdade eu não fiz nada, eu só fechei o formulário, eu só fechei o projeto e abriu de novo e ele já sumiu, ok? Então se acontecesse com você, naquele erro lá, ele só fecha e abre aqui e ele aqui funcionou, tá certo? Então alguma coisinha que eu fiz aqui talvez e ele se perdeu, isso pode acontecer, certo? Então, aqui falta o Eman, quem está? Então é o seguinte pessoal, eu já compilei, já joguei ele aqui para o celular, tá aqui ele, certo? Tá aqui então o código do celular, veja que ele já trouxe aqui para o usuário, quem está é esse código, então quem que é? Esse aqui, eu estou nesse momento com o iPhone, com o Android da Lisiane, certo? Então, que é da minha esposa, então estou aqui com o celular dela e aí é o seguinte pessoal, vejo que ele conseguiu então, ele conseguiu então encontrar, certo? O celular, só que ele não sabe quem que é isso aqui, certo? Dali a pouco, dali a pouco entra mais uma pessoa, né? Ou seja, se eu abrir o meu iPhone aqui agora, é mais uma pessoa que está entrando, tudo bem. Então, o que eu teria que fazer? Ele teria que jogar para um banco de dados todas as pessoas que estão acessando, tá certo? Bom, tudo bem, até aí é uma coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, é identificar esse cara aqui, certo? Quem que é esse cara aqui? Que é esse código desse Android aqui. Então, eu quero que ele vá lá no banco de dados, pesquise por esse código aqui, certo? Se existir, eu quero que ele mostre o nome da pessoa. Se não existir, diga então que esse usuário não está cadastrado, tá ok? Então, existem várias situações de aplicabilidade disso aqui. Por exemplo, eu poderia ter um cadastro de alunos que estão na minha sede, que eu poderia ter cadastrado previamente, tá certo? Ou então, o próprio usuário se cadastra, mas vamos dar um passo de cada vez, tá ok? Então, vamos fazer de conta então que esse cara aqui existe, tá certo? Eu vou cadastrar esse manualmente agora, nesse primeiro momento no banco de dados, certo? Então, vamos cadastrar esse cara aqui manualmente, para a gente poder então depois fazer com que ele diga se esse usuário existe, né? Ou se esse usuário não existe, enfim. Tá ok? Então, esse código aqui a gente vai cadastrar ele aqui manualmente. Então, vamos botar lá. Então, vamos ver aqui. É o 3, 5, 4, 2, 6, 9, 0, 50, 2, 19, 4, 6, 1, certo? Então, só vou conferir aqui porque eu sou 3, 5, 4, 2, 6, 9, 0, 50, 21, 9, 4, 6, 1. Então, beleza. E esse aqui é o celular da Lisiane, certo? Lisiane Netsk, ok? Eu poderia então estar cadastrando previamente. Vamos fazer esse primeiro exemplo só com esse cara aqui, certo? Então, veja que eu tenho esse cara aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma pesquisa. Deixa eu sair desse cara aqui. Deixa eu fechar tudo desse cara aqui. Então, o que nós vamos fazer? Opa! Pois até vou ter que ver aqui para ele destruir o meu iBeacon, né? Para ele não ficar, para ele não dar esse parou aqui. Bom, então é o seguinte. O que nós vamos fazer? Aqui, vejam que eu consegui identificar qual é o meu e-mail, certo? Veja que aqui assim eu consegui identificar qual é o meu e-mail. Então, o que nós vamos ter que fazer? A gente vai ter que ir lá na base de dados e verificar se esse cara existe ou se esse cara não existe, tá certo? E é exatamente isso que nós vamos ter que implementar aqui. Então, vamos lá. Ok. Botamos aqui. Como é que nós vamos fazer, pessoal? Agora, a gente vai simplesmente usar esse campo aqui que nós criamos, né? Veja que nós temos aqui o nosso Cloud Dataset aqui, certo? Esse cara aqui me retorna, então, os usuários que eu tenho lá, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Ele está aberto? Deixa eu ver se ele está aberto ou não. Tá. Então, até por default, a gente pode fazer com que ele entre fechado, certo? Enfim, a gente pode fazer com que ele entre fechado. Vamos até dar o nosso Cloud Dataset aqui. Onde é que está aqui? Cloud Dataset de usuários, né? Ponto. Vamos dar aqui um Active Falso nesse primeiro momento. Ok. Beleza. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos pegar esse nosso Cloud Dataset aqui. Vamos pegar esse nosso Cloud Dataset aqui. E vamos filtrar os dados. Então, eu tenho aqui esse Filtered aqui. Vamos botar ele falso. Ok. E agora, porque na verdade o que acontece? Eu posso ter muitos lá na base de dados. Ah, eu posso ter vários. Ah, aliás, pessoal, desculpem. Não vamos usar aqui o filtro. Vamos... O filtro tu vai usar quando tem... Ah, tem lá... Separar por categorias, por tipos, né? Nesse caso aqui, então, não é isso. Eu quero localizar um determinado. Poderia executar uma SQL também, certo? Poderia também executar uma SQL. Vamos fazer das duas formas. Ou vamos fazer aqui com o Locate aqui. Então, pessoal, a primeira coisa que você vai colocar no Locate é qual é o campo lá da minha base de dados. Então, se a gente for abrir aqui, ó. O campo aqui é o... UsoCodeCell, certo? O campo é UsoCodeCell. Se você for abrir aqui, ó. Né? Tá aqui ele. O UsoCodeCell. Tão vendo aqui? Beleza. Então, é UsoCodeCell. Agora aqui a gente vai botar qual é o campo, né? Que valor que eu quero que ele procure. Então, é exatamente o que eu quero que ele procure pelo meu e-mail. Certo? É o e-mail, que é a variável que contém, então, o código do celular. Ok? E aqui, então, a gente vai ter que botar... A gente vai botar, então, aqui... O LowPartial aqui. Pessoal, tudo isso aqui eu já ensinei aí nas outras de aula. Então, não vamos perder tempo com isso, tá ok? É o LowCodeSensitive e o LowPartialKey. Lembrando que esse cara aqui, para que ele funcione, a gente tem que botar o UsesDB lá em cima. Na hora de compilar, isso aqui vai dar erro. Se eu não colocar ele, tá? Onde é que nós estamos aqui? Não está em cima aqui o UsesDB já direto aqui. DB. Senão, não vai funcionar esse Locate, tá ok? Muito bem. Já vamos testar aqui embaixo, então, ele como é que está ficando. Vamos fechar essa janelinha aqui, que está só me atrapalhando aqui. Bom, então, é o seguinte. Ele vai fazer o quê? Ele vai pesquisar por ele. Opa, então agora, nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer? Se, se existe, se ele conseguiu localizar, então vamos fazer com que ele mostre. Então, se, se ele conseguiu localizar esse cara aqui, certo? Se isso aqui, então, for igual a true... Opa! Opa! O que eu fiz aqui? Ctrl Z. Inclusive, esse aqui tem que ser true, né? Nesse caso aqui, porque eu não vou usar filtro. Então, tem que... Antes de eu tentar localizar, ele tem que estar aberto. Então, se isso aqui for igual a true... Se é verdadeiro, ou seja, se ele conseguiu localizar... Então, eu vou Ctrl D aqui para ele alinhar aqui. Se ele conseguiu localizar, pessoal... Então, beleza. Então, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele mostre nesse memo lines aqui, memo1.lines aqui, .add. Eu quero que ele mostre quem? Eu quero que ele mostre o usuário. Então, o usuário está onde? Dentro do meu cliente dataset, usuário.value. Então, assim ele vai estar mostrando. Vamos apagar o ponto e virgula, porque tem um else aqui. Se não, memo1.add, aliás, .lines, .add, e aí ele vai dizer que o usuário não foi localizado. Certo? Então, aqui ó. O usuário... Não localizado. Ctrl D aqui. Beleza. Fechou. Certo? Vamos testar já esse camarada aqui. Vamos rodar esse cara aqui. Rodando, rodando. Opa, tem o Eros? Espera aí. DB. Já vi... É, com certeza esse DB aqui que eu botei aqui. É porque ele... Ah, sim, já está aqui. DB. Ele já estava... Já tinha sido inserido lá. Automaticamente, né? Versão nova já deve fazer isso aqui automático. Antigamente, nos outros DELF, a gente tinha que estar sempre fazendo isso. Tá ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que está aqui. Deixa eu apagar esse meu projeto. DB contigo aqui. E já vamos aguardar aqui para a gente poder testar essa nova implementação. Ok? E, opa, enquanto ele está compilando, eu vejo aqui até que tem... A gente mandou limpar, ó. Mesmo lá. Está um clear aqui. Aí não adianta nada, né? Então, não adianta nada. A gente vai ter que cancelar esse cara aqui. Corrigir. E, bom, essa videoaula aqui já está meio grandinha aí. Na próxima videoaula a gente volta para retomar isso aqui. Um abraço e tchau. Um abraço e tchau.